Na linha conosco, a partir de agora, está o secretário estadual de saúde de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein. Vamos falar sobre as vacinas, vamos falar sobre a situação da pandemia aqui no estado. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila, Ivan e todos os amigos da rádio Band News FM. Secretário, a suspensão dos testes que foi anunciada ontem pela AstraZeneca, pela farmacêutica, pode atrasar a chegada da vacina aqui ao Brasil, não só ao Brasil, mas pode atrasar de todo modo a chegada da vacina à população. Ontem, o laboratório, vamos lembrar, anunciou a interrupção da chamada fase 3, depois de um caso, um paciente no Reino Unido apresentar uma reação adverso, que é importante dizer que os testes produzidos aqui no Brasil, com 5 mil voluntários, estes vinham seguindo muito bem, de acordo com a Unifesp, não houve nenhum problema até agora com os brasileiros. Como é que o senhor vem acompanhando essa situação? De que maneira isso impacta? Essa postura tomada pela AstraZeneca no sentido de interromper a realização dos testes é extremamente oportuna, responsável e isso faz parte da ciência. Todas as vezes que nós observamos qualquer efeito adverso mais grave, a suspensão para análise se aquilo está acontecendo em decorrência da vacina ou não, ou de um medicamento, caso fosse um medicamento, é algo que faz parte dos estudos clínicos. Então, essa postura é extremamente correta, muito bem-vinda, merece ser analisada para se saber se tem relação com a vacina ou não. Mesmo se tratando de apenas um único caso, a gente tem como saber ou prever, doutor, quanto tempo isso levaria, essa paralisação na realização de testes? Essa paralisação, ela acaba sendo mantida enquanto aquele comitê externo de pesquisadores analisa a situação, quer dizer, ele analisa quais foram os fatos, o que realmente ocorreu com esse paciente, qual é a possibilidade eventual dessa vacina estar relacionada com esse evento específico. Então, não importa se é um caso ou mais, a medida tem que ser tomada de uma forma imediata. Portanto, é uma medida de absoluta segurança para o estudo e, claro, para a própria população. Agora, doutor Jean, aqui em São Paulo a gente tem os testes com a Coronavac, como é chamada a vacina chinesa com o Instituto Butantan. Eu queria... Ontem a gente teve uma pequena polêmica, vamos dizer assim, né? Porque noticiamos que a vacina, ela não produz o mesmo anticorpo ou, de alguma forma, não tão forte, né? Peço até que o senhor explique melhor isso na população idosa, que é o grupo de risco. E aí, a gente viu dezenas de posts, de pessoas compartilhando, falando que ela não é segura para os idosos ou ela não é eficaz para os idosos. O governador João Doria prontamente falou, ó, isso é fake news, quem fala isso é fake news, ela é segura sim. Eu queria saber, primeiro, é normal que uma vacina, qualquer vacina, produza menos efeitos na população idosa? Que a gente ouviu isso também ontem. E o quanto de verdade tem nessa briga, né? Em relação à Coronavac, a vacina chinesa que está sendo testada aqui pelo Instituto Butantan. A Coronavac, ela teve dois grupos que foram estudados, um grupo maior que foram especialmente de pessoas de 18 a 59 anos e um outro grupo envolvendo idosos. Quando se falava na resposta dos jovens, ela esteve próxima a 97%. Quando se falou de idosos, essa resposta foi um pouquinho menor, mas esteve superior a 90%. Isso é algo muito importante porque muitas vacinas, geralmente nessa população, pela própria condição imunológica, a resposta tende a ser até abaixo de 90%. Então, mesmo se tratando de uma população que, teoricamente, para outras vacinas tendeu a responder menos, para a Coronavac a resposta foi superior a 90%. Lembrando que para qualquer vacina ser inserida no Programa Nacional de Imunização, a sua proteção mínima deve ser de 90%. Outras vacinas que não atingiram essa característica de proteção, de imunidade, elas não são contempladas na sua definição de proteção para a população. Queria falar sobre a outra vacina, a Sputnik V, porque nessa semana aqui, o Ministério da Saúde da Rússia anunciou o lançamento do primeiro lote para uso civil, ou seja, para a população dessa vacina russa contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde da Rússia, as primeiras entregas de lotes da vacina para regiões do país estariam programadas já para um futuro muito próximo. Não deu precisamente a informação de quando, mas já falou que o primeiro lote já deve ser distribuído para a população. É claro que a gente precisa deixar de lado nesse momento, embora faça parte desse contexto, aspectos políticos, aspectos financeiros também nessa disputa para a gente chegar a uma vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, mas como o senhor também vem acompanhando esses passos que foram dados até aqui pelo laboratório Gamaleia, que é o responsável pelos testes sendo realizados dessa vacina russa, e no caso de São Paulo, o governo de São Paulo chegou a avançar em alguma nova conversa com os russos, doutor? Primeiro que é muito importante que para que a gente tenha uma vacina que traga uma segurança para a gente iniciar essa imunização da proteção da população, nós temos que ter a tranquilidade de que ela passou por estudos clínicos. As fases de fase 1, de fase 2 e a fase 3. Vocês observaram que quando a gente viu em Oxford, quanto maior número de casos, maior a chance de a gente detectar efeitos adversos. O que se observou na Sputnik neste momento é que o número da amostra de voluntários foi muito baixa, aproximadamente 76 voluntários. Quer dizer, um número muito baixo que ele não consegue dar uma expressão maior para nós conhecermos realmente essa vacina na sua plenitude. Portanto, caso a vacina venha ao Brasil, muito possivelmente, tantos estudos de fase 2 quanto estudos de fase 3 devam ser realizados, convocando um número maior de voluntários para que nós possamos ter essa resposta. O que o Brasil precisa são de vacinas, vacinas que mostrem segurança e que mostrem efetividade na sua proteção. É isso que nós precisamos ter em relação à vacina, seja uma, duas ou mais vacinas. Aliás, o Brasil precisa de maior número de vacinas possíveis desde que elas sigam essas normas reais de segurança. Secretário, ontem o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a falar numa entrevista que o calendário para vacinação contra o coronavírus se iniciaria no Brasil já em janeiro. Esse é um calendário factível? Nós temos, e aí eu digo porque o Instituto Butantan, ele está sobre os auspícios da Secretaria Estadual da Saúde, na qual eu coordeno, e nós sabemos que os estudos de 9 mil voluntários que estão acontecendo em 6 centros aqui no Brasil, já estão, inclusive, em alguns deles, já ministrando a vacina, a segunda dose da vacina, estão se mostrando seguros, estão se mostrando eficazes no que tange a proteção de aquisição de doença, lembrando que a vacina, na fase 2, lá na China, com 25 mil voluntários, mostrou o mesmo aspecto de segurança e proteção. Hoje, a vacina, lá na China, já está sendo usada para mais de 100 mil pessoas, sejam das áreas assistenciais médicos e paramédicos, sejam paramilitares, no sentido de protegermos de uma forma emergencial. E aqui no Brasil, os estudos realmente estão acontecendo, tendem a ser finalizados, a inserção de voluntários até agora, no dia 30 de setembro, portanto, até outubro nós teremos abertura desses estudos, desses trabalhos, e com isso saberemos claramente a resposta, se são realmente, e se manifestaram, e se mantiveram com os mesmos caráteres protetivos. Dessa maneira, a partir de janeiro, nós já teremos aqui, no estado de São Paulo, 60 milhões de doses. Na verdade, são 15 milhões que nós receberemos em outubro, novembro e dezembro, mais 30 milhões que nós receberemos já em dezembro, e mais 15 milhões que serão adquiridas no primeiro trimestre do próximo ano. Dessa maneira, estudos clínicos que mostrarem, realmente, continuarem se consagrando na proteção, na eficácia, e, ao mesmo tempo, recebendo a chancela da Agência Nacional de Vigilância, e se tendo a disponibilidade, como teremos, da vacina aqui, claramente poderemos iniciar a vacinação ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Secretário Jean Gorinstein, secretário estadual de saúde, falando com a gente aqui no Band News São Paulo. Secretário, a gente teve a volta às aulas ontem, volta às aulas, entre aspas. Autorizado, né? É, mais ou menos. 200 escolas reabriram. Eu perguntei aqui para o secretário estadual de educação, Rosélio Soares, se ele fosse usar as cores do Plano São Paulo para definir a preocupação que havia dentro da Secretaria de Educação com essa reabertura, ele falou que estaria na mesma, né, na cor amarela ali. Do ponto de vista da saúde, essas 200 escolas abrindo, pode representar, falando do ponto de vista da saúde, não da educação, porque se dependesse do secretário, as escolas já estariam aí funcionando, né, o secretário Rosselli. Como é que só avalia esse número, né? É preocupante, não é? Que cortar na saúde a preocupação sobre a volta às aulas aqui no Estado, secretário? Tanto na educação, quanto na saúde, quanto nas atividades de forma geral, nós estamos na fase amarela. Nós temos 95% dos nossos municípios na fase amarela. Isso permitiria, sim, que nós conseguíssemos realmente iniciar as aulas. Lembrando que existe todo um aspecto, um caráter de proteção que está sendo tomada dentro dessas instituições. Tanto o distanciamento, quanto o uso de equipamentos de proteção individual, tanto de máscaras, tanto do face shield, aquelas máscaras de acrílico para os professores, mais a disponibilização de álcool gel, de tótens, controles de temperatura e a diminuição da aglomeração nessa fase. Nós ainda temos 35% da população infantil podendo estar dentro dessas atividades. Portanto, todos os critérios de vigilância e regras sanitárias estão sendo estabelecidos para que não haja risco de disseminação de doença e de que ninguém esteja adquirindo qualquer doença dentro dos aparelhos escolares. E a gente lembra que, em concomitância, será iniciado um programa de testagem. A testagem será feita de duas maneiras. Uma é o inquérito sorológico. O inquérito sorológico vai avaliar naquela população, seja em alunos e educadores profissionais que trabalham nessas instalações, que vão ser de forma aleatória testados como sorologia. A sorologia vai dar uma ideia do que aconteceu lá no passado. Por isso, nós também faremos, principalmente em algumas áreas, que nós temos uma geolocalização, que é uma área em que, quanto maior o número de casos em determinada região, maior a possibilidade de circulação de vírus. Então, o que nós faremos? Nós faremos o PCR. O PCR detecta vírus, especialmente em pacientes assintomáticos e, claramente, nos pacientes sintomáticos. Então, nós faremos essas avaliações, como disse, sorológicas, mas também evidenciando o com o PCR, se essas escolas, algumas escolas, baseado nesses índices, podem ser recomendadas a sequer abrir em frente ainda a atual presença de vírus naquela comunidade. E, por outro lado, fazendo detecção precoce desses pacientes, ou seja, com sintomas muito leves, dor de garganta, nariz entupido, a gente isola, faz o PCR, identifica se tem o vírus ou não, e bem como faz em concomitância o isolamento das pessoas no seu entorno. Portanto, é uma forma absolutamente segura para que essas pessoas retomem essas aulas de uma forma muito tranquila, sem ter impacto de doença. Então, o aparelho escolar, assim como as medidas que são tomadas, tem essa característica de proteção a todos. Mas o senhor diria que esse baixo número, ele está mais ligado a um receio das unidades, a um receio de pais, professores, alunos e tudo, ou é uma questão, por exemplo, política mesmo, já que essas escolas, essas unidades precisam estar, por exemplo, dentro do que o senhor falou, atendendo a esses protocolos de higienização e tudo. Caminha mais para que lado, para a gente analisar esse baixo número, 3,5% das escolas só? Pois é, eu acho que tem que existir os entendimentos, tanto das prefeituras, porque são as prefeituras que vão definir se elas vão abrir ou não essas escolas, assim como o entendimento com a população, com os pais, mostrando realmente quais são as medidas de proteção que estão sendo tomadas. É natural que haja o medo, que haja o receio, e frente a isso nós temos a obrigação de trazer essas respostas, mostrar como essas prerrogativas têm sido tomadas para dar segurança a todos, porque nós temos que lembrar que a gente tem que dar segurança para quem trabalha, para as crianças e para quem está em casa. Muitas vezes são os cuidadores idosos, pessoas com problema na sua saúde, que podem ser impactados caso essas medidas de proteção não sejam tomadas. Secretário, gostaria de ouvi-lo sobre esse momento da pandemia no Estado, em relação aos números, a gente já ultrapassou o platô, o pior já passou, números em declínio aqui no Estado, de contaminados, também de mortos. Em relação às aglomerações que a gente viu acontecer, especialmente no feriado agora, no outro fim de semana também, isso preocupa? Em que momento isso a gente vai conseguir observar, eventualmente, com uma nova curva ou com uma nova subida no número de casos e contaminados? Tomara que não, né? Mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Sheila, nós saímos desse platô, tanto o Estado quanto o município, já há algumas semanas. O Estado de São Paulo teve um declínio de número de internações, casos e óbitos pela quarta semana consecutiva. O município está quase indo para a sexta semana consecutiva de queda, portanto, nós saímos desse platô. E, de uma forma muito criteriosa e responsável, o Plano São Paulo vai se instituindo no sentido de fazer as aberturas de forma lenta, gradual, mas sempre segura, visando e avaliando tanto aspectos relacionados à ciência, como internações hospitalares, número de mortes, número de casos, para definir se uma ou outra região pode continuar flexibilizando horários, atendimentos ou, eventualmente, até recuando para áreas com mais restrição. Esse é o objetivo. Toda vez que nós comentamos sobre o Plano São Paulo, nós falamos muito sobre evitar aglomerações. E esse é o nosso papel como governo. Por outro lado, a gente pede, como sempre pediu, para que esses índices fossem tão positivos, nós pedimos para que a população tivesse atenção a isso. E a população deu essa resposta positiva ao longo de todo esse tempo. Porém, infelizmente, agora, no final de semana, nós tivemos a pior taxa de distanciamento com 40% só, quando o ideal é que, pelo menos, nós tivéssemos 50% dessa população com distanciamento. Então, isso torna um alerta. Estaremos monitorando os índices. Esses índices tendem a ser avaliados semanalmente, mas, seguramente, frente a esse conglomerado de pessoas, dentro de duas semanas, nós teremos esses dados. E, com esses dados, serão avaliadas todas as estratégias do Plano São Paulo em termos de flexibilização. Bom, o nosso tempo está estourando, mas eu vou fazer uma última pergunta. Secretário Jean Gorenstein, falando com a gente aqui no Band News São Paulo. O senhor, quando assumiu a secretaria, disse que não seria um secretário de gabinete, que visitaria as unidades, visitaria principalmente as comunidades, as periferias. E eu já vi que o senhor visitou algumas unidades de saúde, alguns hospitais e tudo. A gente tem visto agora o desmonte dos hospitais de campanha em vários municípios, aqueles que construíram hospitais de campanha. Queria saber se já há diálogo com essas prefeituras, com a Prefeitura da Capital, por exemplo, Guarulhos, também outras cidades, para destinar se já há essa definição, para onde vão esses equipamentos que estão sendo desmontados agora dos hospitais de campanha, secretário. Perfeito, Ivan. Essa pergunta é muito boa, porque realmente, baseado nesses dados de internação diminuída, de ocupação de leitos diminuída, nada mais certo do que a gente fazer alguns desmontes de alguns hospitais, principalmente os hospitais de campanha, e a nossa pretensão, inclusive, é para no final agora do mês de setembro, fazer o mesmo para o Hospital do Ibirapuera, de campanha do Ibirapuera. E, por outro lado, nós também estarmos reduzindo, de uma forma sempre muito responsável, a ocupação de alguns hospitais que vão voltar a ter a sua assistência baseada na sua vocação. Então, por exemplo, nós tínhamos hospitais, que eram hospitais voltados à parte de ginecologia e obstetrícia, e que foram revertidos para o atendimento de COVID. Fruto da diminuição do número de ocupação dos hospitais, então esses pacientes estão sendo transferidos para outros serviços, e com isso, aquele hospital vai voltar a atender ginecologia e obstetrícia, mostrando que nós não temos uma doença só, temos outras, e precisamos continuar dando assistência para a população nesse cenário. Toda vez que ocorre esse desmonte desses hospitais, a primeira coisa que é avaliada, quais são os materiais que são realmente do Estado e que podem ser doados para outros serviços. Camas, aparelhos de estetoscópio, termômetros, respiradores, isso tudo tem sido feito de uma forma muito rápida para que a gente possa, então, levar isso para outras instituições. muitas são locações, então, essas locações são cessadas, esse custo deixa de acontecer para o Estado. Mas sempre, todo o aparelho que nós temos nesses hospitais são destinados para os próprios hospitais, para os outros hospitais, nessa forma, nada será desperdiçado. Muito bem, secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, doutor Jean Gorenstein, obrigada pela entrevista, doutor, até uma próxima, um bom dia. Obrigado, Sheila, obrigado, Ivan, muito obrigado a todos, é sempre um grande prazer poder conversar com a Band News FM. Valeu.